Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando numa série de sete vídeos sobre contos do Machado de Assis. Pra isso eu vou usar esse livrinho aqui. É um livro que é oferecido pelo objetivo há muitos anos, né? Inclusive essa edição, não me deixe mentir, é uma edição mais antiga, ele continua sendo oferecido agora com outra capa, né? E é uma sequência de vídeos que eu tô gravando pros meus alunos do ensino médio. Eu vou pular só um conto que eu substituí, né? Que é o conto Uns Braços, que é o segundo conto, eu vou substituir pelo Pai Contra Mãe, que é um conto sobre escravidão. Então esse é o primeiro vídeo sobre o conto A Cartomante, né? Depois eu vou falar uns braços, eu vou pular, vou falar do Pai Contra Mãe, Conto de Escola, Alienista, Espelho, Um Homem Célebre e A Causa Secreta. Então vamos direto ao assunto, A Cartomante, né? A Cartomante, talvez um dos contos mais famosos do Machado de Assis, aparece em material didático, né? Aparece nesses livros que são oferecidos junto com material didático. Então um conto muito famoso, muito lido, né? E a história se baseia num triângulo amoroso, né? Então eu sugiro que vocês notarem o nome dos personagens, às vezes pra não confundir. É um casal, que é o Vilela e a Rita, né? Eles são casados e tem um amigo do Vilela, que é o Camilo, que tem um caso com a Rita. Então a base do conto é esse triângulo amoroso. No início do conto, o que aconteceu foi que o casal, o Adúltero, né? O Camilo e a Rita, eles receberam uma carta de alguém dizendo que sabia desse Adúltero, né? Então diante da carta eles ficam preocupados, né? Do Vilela, que é o marido traído, de descobrir esse relacionamento a três. Que na verdade ele não sabe. Enfim, os dois estão tendo uma conversa então, os amantes Adúlteros, né? O Camilo e a Rita. Sobre a possível descoberta do Vilela. E a Rita, nesse desespero de saber, né? O que tinha acontecido, ela vai numa cartomante, né? Pra cartomante ler o futuro dela, tal. Do Camilo, do Vilela, né? E ela insegura nessa situação do marido descobrir a possível traição. Ela vai na cartomante. E o Camilo, ele dá risada da cara dela, né? Até o conto tem uma epígrafe bastante interessante do Hamlet, né? Do Shakespeare. Que é, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa boa filosofia, né? Pra quem não sabe, o Hamlet começa com o aparecimento do fantasma do pai Hamlet pro filho Hamlet. E há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Não é só a lógica, a racionalidade que vai explicar as coisas. Existem coisas superiores, né? Por exemplo, o poder da cartomante de saber o futuro. O Camilo dá muita risada da cara da Rita dela ter ido na cartomante. Ele é um cara bastante cético. Ele acha um absurdo. Eu acho que a cartomante é uma enganadora, tal. É um cara bastante científico, racional. E ele dá risada da Rita e acaba até deixando o assunto pra lá. Pra não ficar perseguindo muito a Rita pra ela ter ido na cartomante, né? Então, o conto, a partir dessa primeira história, né? Dessa primeira cena, né? Deles conversando sobre a ida cartomante, a possível descoberta do Vilela. Eles decidem se afastar, né? Porque o Vilela provavelmente tá perto de descobrir, tá? Alguém já sabe dessa relação adulta. E nesse período que eles se afastam, o Camilo recebe mais algumas correspondências dizendo, né? De alguma pessoa dizendo que sabe da história. E até que chega um momento, que é o ápice do conto, né? No clímax, que o Camilo recebe uma correspondência, um bilhete do Vilela, né? E no bilhete tá escrito assim, vem logo a minha casa que eu preciso muito falar com você. Então, o Camilo fica desesperado, né? Ele se afastou da família, se afastou da Rita, se afastou do Vilela pra evitar a descoberta desse adultério. E aí o amigo distante e tal manda um recado pra ele ir correndo, né? Porque precisava conversar. Quando a gente analisa essas informações, né? Assim, havia uma relação adulta, uma pessoa tava indicando que sabia dessa relação adulta e que poderia contar pra pessoa traída, né? Diante dessa realidade, desses fatos, a gente pode chegar à conclusão que racionalmente, né? Racionalmente a gente pode chegar à conclusão de que o Vilela descobriu a traição, né? E por isso que o Camilo fica desesperado. Ele pega um tibur, que é uma espécie de Uber do século 19 e 20, né? No começo do século 20. E vai pra casa do Vilela, correndo, né? Descobrir o que tá acontecendo. E aí acontece uma segunda reviravolta, né? O Machado de Assis, nesse ponto, eu tenho que comentar, ele é mestre do suspense, né? Ele vai prolongar muito esse clímax, né? E fazer a gente ficar bastante ansioso pra saber o que vai acontecer no final. Ele, então, vai correndo pra casa do Vilela, né? Nesse tibur e eles pegam um trânsito, gente. No Rio de Janeiro, final do século 19, eles pegam um trânsito porque capotou uma carroça. Tá impedindo a passagem do trânsito e ele tá naquele desespero, né? Querendo logo chegar até a casa do amigo, né? Pra descobrir o motivo do convite, da conversa, né? E aí, nesse período parado no trânsito, né? Sem saber o que fazer, ele vê exatamente a casa da cartomante que a Rita tinha ido, né? E aí, no meio daquele desespero, ele não tem dúvida nenhuma. Ele salta da carroça, tal, do tibur e sobe a escada da casa da cartomante. E aí, nesse momento, é tudo muito simbólico, né? Assim, na hora que ele tá subindo a escada, é tudo muito escuro na escada. E lá em cima tem uma porta iluminada, como se fosse, né? Ali mora a verdade, a luz, o esclarecimento. Na hora que ele entra na sala da cartomante, ela tá comendo uvas, né? Com as unhas compridas, comendo uvas passas, tocando uma ópera, né? No gramofone. Então, quer dizer, tem toda uma cena aí mística, né? Que vai dar uma ambiência que vai fazer o Camilo concordar com a cartomante. Vai fazer o Camilo, na verdade, confiar na cartomante, né? E aí, na hora que ele chega, desbaforido, provavelmente, subiu a escada correndo, desesperado, né? A cartomante fala assim, eu percebo que você tá passando por um grande mal, né? É óbvio, né? Ela, na verdade, percebeu, porque ele tava realmente desesperado, né? E aí, ela fala que vai ficar tudo bem e tal. E ele fica super feliz com a fala da cartomante, né? Ela cobra 10, ele paga 20, paga o dobro da consulta. E vai embora todo feliz da vida, né? Desce a escada. Na hora que ele desce, o trânsito foi embora. Quer dizer, a cartomante desatou todos nós, né? E aí, ele vai pra casa do Vilela, feliz da vida, pensando em voltar a estabelecer uma convivência com o Vilela. Estabelecer também uma convivência com a Rita, né? E, enfim, na hora que ele chega na casa do Vilela, em um minuto o conto acaba, né? Assim, um minuto, né? Em um parágrafo o conto acaba. Bastante cinematográfico, né? O Vilela abre a porta com uma cara muito fechada. E aí, o Camilo vê a Rita caída no chão, morta, né? Ou no sofá. E o Vilela dá alguns tiros nele, mata ele também. O conto termina assim, um parágrafo. Você tem algumas páginas, né? Nessa ansiedade de descobrir o que vai acontecer no final, por conta terminar em um parágrafo. E é muito interessante, porque o Camilo acredita que vai ficar tudo bem, né? Ele acredita na cartomante, sendo que no começo do conto, ele dá risada da Rita aí na cartomante, né? Então, esse é o ponto essencial do conto, né? O Machado de Assis tem uma habilidade muito incrível de contar uma história que aparentemente fala de um assunto, quando na verdade quer discutir outro, né? A maior parte dos contos que a gente vai ler aqui, eles têm um assunto secundário. O Machado de Assis publicava muito em jornais e tal, mas nem todo mundo acabava entendendo o que ele estava querendo, de fato, dizer ou discutir com aqueles contos, né? Nesse conto, se a gente for pensar bem, há uma certa moralidade em torno do castigo para aqueles que são traídos, né? Do bril, do Vilela, né? Que lava sua honra com assassinato, uma ideia até bastante comum atualmente, né? Mas o conto não fala nem de traição e nem de moralização, de castigo e tal. O conto fala de como a gente é capaz de acreditar em qualquer coisa, desde que a gente necessite acreditar naquilo, né? Então, a análise mais interessante que a gente pode fazer é, no começo, ele ridiculariza a Camila, a Camila, a Rita, perdão, Camila ridiculariza a Rita de ter ido à Cartomante, mas na hora que ele está na necessidade de saber alguma coisa, ele vai na Cartomante. E, inclusive, acredita na Cartomante que faz um discurso completamente lógico. Como eu disse para vocês, há uma traição. Uma pessoa diz que sabe dessa traição, envia cartas dizendo que sabe dessa traição. Depois, o traído pede para conversar com o traidor, né? Quer dizer, obviamente essa pessoa descobriu, né, gente? Obviamente essa pessoa descobriu. Só que, na ocasião, o Camila não quer acreditar que o Vilela descobriu, né? Por não querer acreditar, ele acaba, de fato, não acreditando. Ele acaba acreditando no mais improvável que a Cartomante tem a dizer, né? E aí cabe fazer um comentário sobre um termo, né, roubado da filosofia e tal. Foi até escolhido poucos anos atrás como palavra do ano pelo dicionário Oxford, que é o termo pós-verdade, né? Que é um termo que facilmente pode ser ilustrado por uma inequação na qual a crença é maior que os fatos, né? Em muitas ocasiões, a gente quer tanto acreditar em alguma coisa, tanto acreditar em alguma coisa, que a gente acaba superando os fatos pela nossa crença. De fato, o Camilo queria tanto acreditar que era mentira, que o Vilela tinha descoberto a traição, que ele é capaz de negar a lógica, de negar os fatos, de negar a racionalidade, pra acreditar naquilo que a Cartomante faz. O que acontece muito nas fake news, né? Nas fake news acontece exatamente isso. A gente tem uma tenência a acreditar em um determinado aspecto e acaba negando os fatos pra poder concordar com aquilo que a gente quer acreditar. Então, o Machado de Assis, mais uma vez, genial. Mais de 100 anos atrás, revelando situações que ainda são verdadeiras, né? A gente acredita muitas vezes naquilo que quer acreditar, nega os fatos, porque é mais confortável acreditar em algumas verdades em determinadas ocasiões. Então, esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O segundo, então, vai ser sobre o conto Pai contra a Mãe, que não tá no livro de contos, né? Mas é um dos contos mais fenomenais do Machado de Assis. Então, valeu!